Professor Lucas Ligio, Figueirense CEO na Copa Bull contra a SC Crax, uma vitória. Como você avalia o desempenho dos meninos? Esse trem é sempre mais nervoso, a gente está aproveitando a competição para dar alguns minutos a mais para alguns meninos que não têm jogado tanto durante o Campeonato Sadual, o catarinense. Então é sempre um pouco mais de ansiedade dos meninos, já tem um pouco menos de minutos. Mas assim, o desempenho no geral foi bem bom, a equipe adversária conseguiu fazer um grande jogo, teve até empatado 2x2 em algum momento do jogo, mas o grupo conseguiu ter calma, tranquilidade e principalmente essa força de vontade para conseguir superar e terminar com um bom placar no 5x2. A gente entende que é uma competição muito importante para os meninos terem essa evolução dos primeiros anos da categoria, o nosso grupo sub-16 basicamente, da SC 2008. É uma competição que tem algumas regras específicas, a gente precisa colocar todo mundo que vem relacionado ali é obrigado a entrar, tem que jogar um tempo mínimo de 10 minutos todos os atletas, então isso muda um pouco a própria leitura da partida. Mas é importante para todos os meninos terem a sua evolução concretizada dentro do campo e dos jogos oficiais. Obrigado. Obrigado.